Iê-re-riê-ra-ná-ra Iê-re-riê-ra-ra Há canções e há momentos Que eu não sei como explicar Em que a voz é um instrumento Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra a todos nós E é um só sentimento Na plateia e na voz Voz Há canções e há momentos Em que a voz vem da raiz E eu não sei se quando triste Ou se quando sou feliz Eu só sei que há momento Que se casa com canção De fazer tal casamento Vive a minha profissão Iê-re-riê-ra-ná-ra-gar E eu não sei se quando triste, ou se quando sou feliz Eu só sei que há momento que se casa com canção De fazer tal casamento, vive a minha profissão E eu não sei se quando estou feliz E eu não sei se quando estou feliz